Hoje em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o presidente da Ucrânia. Neste ano, comemoram-se os 120 anos da imigração ucraniana para o Brasil. De acordo com estimativas da Embaixada da Ucrânia em Brasília, a comunidade ucraniana supera 400 mil pessoas. Os dois países desenvolvem diversos projetos comuns, principalmente na área de ciência e tecnologia. Um dos destaques da parceria é uma empresa binacional que desenvolve tecnologia para o lançamento de satélites pelo centro de Alcântara, no Maranhão. A Ucrânia está localizada no leste europeu. Em uma área de pouco mais de 603 mil quilômetros quadrados, vivem cerca de 46 milhões de habitantes. O país é um grande produtor de aço, trigo, açúcar, carne e leite. O PIB ucraniano, a soma de todas as riquezas produzidas no país, é de mais de 364 bilhões de dólares. Neste ano, as relações comerciais entre Brasil e Ucrânia devem superar 1 bilhão de dólares, retomando o crescimento do intercâmbio. Os dois países desenvolvem diversos projetos comuns, sobretudo na área de ciência e tecnologia. Ao chegar ao Palácio do Planalto, o presidente da Ucrânia, Vitor Yanukovych, passou em revista à guarda presidencial. Na rampa, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o chefe de Estado, que foi soldado com uma salva de 21 tiros de canhão. Durante o encontro, os presidentes trataram de temas como a crise econômica global, a reforma do Comitê de Segurança da ONU, onde o Brasil deseja ter um assento permanente, e a segurança na produção de energia nuclear. Manifestei o interesse do Brasil na cúpula de segurança nuclear, realizada em abril último, por ocasião dos 25 anos do acidente de Chernobyl. Aqueles eventos e o de Fukushima mostram a necessidade do aprimoramento constante de todas as instalações nucleares, e aqui eu estou me referindo àquelas relativas à geração de energia elétrica. A presidenta Dilma Rousseff também convidou o colega ucraniano para participar da conferência Rio+, em 2012. Convidei o presidente ucraniano a participar também das conferências, principalmente da conferência no Brasil, a Rio+, que nós queremos que seja uma conferência a definir padrões de desenvolvimento sustentável, inclusão social e economia de baixo carbono, a Rio+, As delegações brasileira e ucraniana ainda assinaram acordos bilaterais para a promoção de investimentos e nas áreas de defesa, saúde e agropecuária. Nesta última, para a promoção de segurança alimentar e produção de biocombustíveis. Estas iniciativas que vão fomentar novas oportunidades de negócio e de comércio, tanto para o Brasil quanto para a Ucrânia. Nós encaramos a parceria estratégica com a Ucrânia como elemento essencial deste novo momento porque o mundo passa. Porque ao mesmo tempo em que devemos enfrentar a crise em cada um dos nossos países, devemos também construir novas relações de forma mais profunda.